Música 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 Quando chega em mim é que... Quando chega em você... Eu calculei mais ou menos quando chega em você Você vai estar achando que é a primeira parte do Ouvir um do Ipiranga Que é o que aconteceu com ele Aí você vai tentando E aí você vai meio que Pede pra câmera seguir Você faz meio que com a cabeça assim Aí a câmera vai, você some Você some no quadro De repente você volta na parte boa Porque daí quando vem... Nossa vida entre os seus mais amores Aí andou, pátria amada Eita Você entendeu qual é a graça Aí, salve salve E aí quando foi pra cá pra tentar não consegui Aí voltou Brasil de amor E porra, ficou com mim de novo Seja assim... O cara da câmera tá de sacanagem Entre os meus milhas Do Brasil com a pátria amada Dois milhas e seis horas Mora da gente Pátria amada, Brasil Uma vez Flamengo Sempre flamengo Sempre flamengo Não, mas acho que uma entrevista pode ser boa e pode nos salvar da nossa. Tamo fazendo promo. Vamo ganhar, tamo na final! Tamo aqui com o Juninho, ex-campeão! É isso aí, campeão! É isso aí, campeão, Juninho! Feliz Juninho, feliz Juninho! Manda um hino aí pra gente, Juninho! O hino, vamo do hino! É isso aí, cara, eu posso ver que eu estou no Vasco. E vamos todos cantar de coração... Maravilha, Juninho, joga no Vasco! Manda do Brasil, Juninho, do Brasil! Juninho, falta é o meu! Brincalhão, brincalhão, Juninho, brincalhão! Mostra pro Brasil! Isso é bom! Aí ficou maravilha, ó, assim! Vamos imaginar, tá bom, né? E eles valeu, né?